O Sistema Foi alguém, pode pegar um pouquinho de água sanitária ali pra mim Chegou Obrigado, meu querido Vai, Chichic Água da vida Você, meu amigo de fé Meu irmão, camarada Amigos de tantos caminhos De tantas jornadas Cabeça de homem Ação de menino Aquele que estava ao lado De qualquer caminhada Você, meu amigo de fé Meu irmão, camarada Amigos de tantos caminhos Sorrisos, abraços, vestígios Da minha chegada Obrigado, meu querido A sua palavra de força De fé e de carinho Me dá certeza de que eu não preciso Agora Trabalho Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que eu tenho grandes amigos Para mais Não preciso nem dizer Que eu lhe digo Eu sei mais Que eu tenho grandes caminhos Que eu tenho grandes caminhos Amém.